O BRICS tem novos membros. O que isso significa para o sistema de pagamentos e para o dólar? Descubra agora no Cashless. É, mas quando você olha para o financeiro, acho que talvez a principal mensagem que a gente tem que passar é o que não está acontecendo, ao invés do que está acontecendo. Primeiro, tem de fato uma proposta da Rússia para você conseguir ter um sistema de pagamentos específico para o BRICS. Mas essa proposta não tem o apoio do governo brasileiro. Talvez o pessoal da internet possa brigar bastante com a gente com isso. por um lado ou para o outro, mas o fato concreto é que não existe isso. O Brasil defende, sim, algum sistema que seja melhor do que o SWIFT tem hoje. A gente sabe que tem um fluxo burocrático, uma dependência muito grande de dólar e euro, mas não tem essa ideia de um sistema de pagamento específico. E isso tem uma explicação relativamente fácil, porque a ideia de você começar a fragmentar muito o sistema de pagamento vai tirar a escala desse sistema de pagamento, vai tirar a ciência desse sistema de pagamento. Então, essa lógica de fragmentação não é vista pelo governo brasileiro como uma forma positiva. Outra coisa que também não está acontecendo é a ideia de você ter uma CBDC, uma moeda digital oficial, só para os BRICS. Embora isso já tenha sido ventilado, falado, discutido, isso não está na pauta. As pessoas começam a criar esses fantasmas de um mundo paralelo. Você tem, sim, uma intenção de você reduzir a importância do dólar, a dependência do dólar, e grande parte das reservas de liquidez estão em dólar e secundariamente em euro. Mas a lógica do BRICS não está indo muito por essa situação. Tem uma proposta, e até recentemente o pessoal da África do Sul falou muito sobre isso, de você conseguir ter um sistema de pagamento que, de alguma forma, proteja e fomente moedas locais. Não se sabe ainda muito bem como vai fazer isso, isso é algo que está dentro de uma pauta. Lógica toda do BRICS é um pouco essa, de você conseguir ter instrumentos para você viabilizar um maior fluxo de investimento, um maior fluxo de comércio entre esses países, saindo dessa modelo de dependência com o sistema tradicional europeu e americano. Mas hoje, pelo menos o que a gente tem de notícia, é mais relevante aquilo que não está acontecendo daquilo que está acontecendo. Então, para resumir, a gente não terá, pelo menos até agora, nenhuma sinalização de que vamos ter um sistema de pagamento só para os BRICS, nem uma moeda exclusiva só para os BRICS. Mas se estuda, sim, algum tipo de solução para você ter alternativas ao SWIFT para que você possa, de alguma forma, valorizar o comércio em moeda local. Essa proposta do que, de fato, eles querem fazer, de quais são as prioridades, está, sim, muito associada a essa busca por uma desdolarização. A gente já falou isso aqui algumas vezes, na verdade, né? O pessoal vai colocar aqui para vocês verem, tanto no vídeo do Acordo do Brasil com a China, quanto em outros vídeos que a gente falou. Mas vale destacar também que os países têm motivos bem diferentes, objetivos bem diferentes para buscar essa desdolarização. Então, sim, a gente sabe que para a Rússia, para a China, tem uma lógica muito de se proteger de sanções dos Estados Unidos, tem uma questão geopolítica muito, muito, muito forte. A China também, na questão de se tornar, né? Se consolidar como uma potência internacional e botar a moeda deles como referência nacional. Existe essa questão. Mas, especificamente, quando a gente olha para a motivação do Brasil, e o que o Brasil fala sobre desdolarização, não é nem necessariamente acabar com o uso do dólar, mas é mais criar uma maior diversidade de uso de moedas, é facilitar, diminuir o custo de transação no comércio internacional. Então, não é uma lógica de combater o dólar, é uma lógica de diversificar para poder deixar o Brasil menos vulnerável a movimentos relacionados aos Estados Unidos, a política monetária americana, aos custos de transação de ficar trocando, né, de real para dólar e de dólar para a moeda do país em questão. Então, isso é bastante, né, tem sido bastante discutido, virou pauta da vez. Sempre que se fala em economia emergente agora, se fala em desdolarização, desde a pandemia, desde a guerra da Ucrânia, o tema virou, entre as economias emergentes, um tema muito forte, mas ele não é homogêneo, em termos principalmente de motivações e objetivos com a substituição do dólar. Fato é que dentro do BRICS, a proposta, né, isso que você falou, não é uma moeda única, não é um sistema de pagamento próprio, mas fala-se muito em compensação bilateral. Então, nessa lógica, até do que a gente falou no programa sobre o acordo do Brasil com a China, de fazer comércio em moeda local, então eles estão muito concentrados nesse tipo de relação e não necessariamente em ter uma moeda comum. E para o Brasil, esse objetivo é muito relacionado a essas questões comerciais, essa questão de diversificação das reservas, né, o Brasil passou por uma trajetória ao longo do tempo de dever em dólar, né, de se tornar credor, e agora quer diversificar essas reservas, não ter só reserva em dólar, não ter comércio apenas em dólar. Tem sido visto como, pelo menos do ponto de vista brasileiro, como uma mera diversificação. A gente sabe que os outros membros do BRICS têm outras motivações por trás disso, mas vale focar de qual é a brasileira. E, inclusive, né, aí também para trazer um pouco de qual é a preocupação, a preocupação, né, da galera que fala muito de coordenação é justamente que como que você coordena dentro de um bloco motivações tão diferentes, né, objetivos tão diferentes. Mas, no final das contas, essa movimentação em torno do dólar via compensação bilateral é o que chamou a atenção, foi o que foi bastante falado na cúpula em Joanesburgo, não é essa ideia de moeda comum, que nem você mesmo disse. E também, não só de uma lógica de comércio, de uma lógica também de estimular e usando mais moeda local, fortalecendo as economias, existe essa ideia de que eles se fortaleçam, para melhorar a capacidade de investimento desses países também. Então, desdolarização é um tema da vez, mas é importante ressaltar também que não é, apesar de ser um bloco, não dá para tratar os objetivos de desdolarização desses países de forma tão homogênea quanto às vezes as pessoas estão tratando. vão ter muitas novidades, assim, ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, e a gente vai continuar acompanhando, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, e até semana que vem. clica! Valeu, gente!